Música No final do semestre passado, o curso de pós-graduação em arteterapia realizou um workshop sobre pintura espontânea. A atividade reuniu acadêmicos da pós, da graduação e comunidade. Expressar sentimentos através das letras, pinturas e da linguagem do corpo. Colocar sentimento na transmissão de ensinamentos. Foi assim o workshop de pintura espontânea, ministrado pela professora americana Susan Bello, na Fevale no mês de julho. E que teve como proposta, trazendo um momento de reflexão sobre a correria dos dias atuais. De resgatar a capacidade que o ser humano tem para pintar espontaneamente, sem preocupar com estética. Mas expressar corpo, mente, espírito, alma, emoção, as emoções reprimidas, a beleza interior. Tudo que nós somos expressar, sem julgamento, abre um canal para essa parte de nós ter uma expressão que é saudável para a saúde de prevenção, saúde mental, de prevenir violência. Isso poderia prevenir violência, poderia ajudar as pessoas a entrar mais em contato com um propósito de vida, uma vida que tem sentido, de desacelerar o corre-corre, parar o momento para alinar mais com nossas necessidades, nossos desejos de conectar com quem nós somos realmente. Autora do livro Pintando Sua Alma, Susan acredita que na arte-terapia possa estar a solução para problemas, como a falta de personalidade criativa. Todo mundo, em todas as idades, isso pode ser aplicado tanto na educação, tanto no serviço social, e tanto saúde mental, nas empresas. Nas empresas, quando as pessoas ficam o dia todo em frente de um computador, só no lado de intelecto, e onde é os outros lados, emoção, imaginação, intuição, espiritual, simbólica, essas outras inteligências que nós temos, estão sendo negligenciadas. Quem participou das atividades propostas no workshop, buscava novas formas de preparação para repassar ensinamentos, e encontrou essa resposta na arte. O importante que eu entendo por esse trabalho da pintura espontânea, é aquilo que tem mais necessidade, mais urgência de ser revelado, e que precisa de um momento preparado para isso, não é simplesmente pegar o papel e sair pintando. Tem toda uma preparação, uma preparação espiritual também, para a gente poder se permitir fazer o trabalho, e o trabalho depois poder nos dizer. A interdisciplinalidade, todas as profissões, todos os cursos, eu acho que tem que ter uma integração. Principalmente na área da saúde, que é uma área muito técnica. Eu acho que nós precisamos, hoje em dia, mais do que nunca, agregar a humanização. E eu acho que a arte em si, ela já integra, ela humaniza, ela libera tensões. E eu acho muito importante, não só para os profissionais, como para usar com os próprios pacientes. O workshop de pintura espontânea foi a prévia de um curso de extensão, que deve ocorrer no início de 2010, e que vai contar com a presença de Susan Bello. A gente vai lançar um curso de extensão para 2010, iniciando em janeiro de 2010, composto de quatro módulos, onde a professora Susan virá dos Estados Unidos, sempre em janeiro e em julho, para fazer um intensivo de oito dias, onde durante o dia inteiro a gente vai estar pintando e trabalhando. E um quinto módulo opcional, onde a gente irá aos Estados Unidos, na Delphi University, para realizar o curso lá. E aí também poder participar de exposições, ir a museus e a teatros. Quer conhecer mais sobre o projeto da professora Susan Bello? É só entrar no site dela, é www.spontaneouspainting.com.